É a coisa mais linda da tua vida, não é aquela coisinha velha, não? Não, tá aqui, né? Não vê, você vai quebrar a moto aí, rapaz. Você vai quebrar a moto e ficar... Você vai quebrar a moto euster a moto. Deus te abençoe. Você vai quebrar a moto e até efe. A moto, sabe? Você vai quebrar a moto. Um bom dia. Um bom dia. Que sete? Pronto. Opa, que impresa muito bom essa. Opa, boa tarde Opa, Rafael, que tá falando? Isso Opa, eu vi seu anúncio lá no LX Da MT-09 Beleza, então eu tô saindo aí já Opa, beleza, tô aqui fora Valeu Opa, beleza Tudo tranquilo? Tranquilo É, eu vim ver a moto ali Que eu acabei de perguntar aqui Beleza? Mas você não parece o cara que falou comigo não Não, eu vim direto Eu vim direto Eu vim que o endereço tava lá, né Eu peguei pra lá, quer saber? Vou pegar minha moto e vou lá falar com ele Sem compromisso Beleza, eu vi que era o cara mais arrumadinho e tal Não, mas é que Eu acabei de sair do trampo, né Antes que eu tô com cinco Não, mas de resto tá tudo normal Então essa aí que é a motoca É A nave, né? Bonito, hein, velho Mas é a nave, essa é a nave, hein? É bonito mesmo Fala pra você, eu tô com essa Tudeia aqui, ó Já tem uns oito anos E, mano, fala pra você Não vejo a hora de pegar e montar numa moto dessa mesmo Num bagulho louco Quanto cilindrado é essa moto? Oitocentos e cinquenta Oitocentos e cinquenta? Isso Maluco do céu, eu me atudei ali a cento e vinte e cinco Tudo isso ainda? Isso aqui é um canhão Tô louco isso aí, filho Isso aí já carregou uma mulher que você tem que ser zero nove aqui, hein? Será? Fazer aí Então, você tá pedindo quantos dela, né? Trinta e cinco Trinta e cinco? É claro, o preço dela Ela é que ano? Ela é de 2017 2017 Ah, tá, achei que se fosse uma mais antiga era mais barato, né? É, tá novinha, ó Novinha E ela tá com quantos quilômetros rodada dessa moto aqui? Doze mil Doze mil? Doze mil Tá tudo originalzinha, né? Escapa original, setinha original, tá tudo original Certinho Aí é top, hein? E... Quantos quilômetros? Falou o que ela perguntava? Doze mil Doze mil? É, velho Você pode dar uma ligadinha nela pra não ir ver? Eu acho que ela tá lá dentro, cara É? É Não tem como você dar uma ligada só pra não ir ouvir o ronco? A casa é muito grande, né? Fica lá embaixo, põe lá embaixo É? É Porque era bom, né? Ouvir o ronco nesse motor já se batendo, já se concentrando alguma coisa, né? Mas novinha, não traguei ela, não, ó Ah, mas não sabe hoje em dia aí os caras aí, ó Você vê no YouTube lá a molecada cortando dinheiro de moto? Não pensou se você faz a mesma coisa? Vender pra ele não, velho É Ela é top, hein, velho Nossa, ó Top Peneuzinho novo Top Dá uma grudadinha nela pra ver Não, velho Você vai quebrar a moto aí, rapaz Você vai quebrar a moto, Fih Cuidado Eu vou subir em cima só Vai quebrar, rapaz Eu não posso nem subir em cima Não, mas vai quebrar Se quebrar, eu vou ter que abaixar o preço Você não quer vender? Eu quero, mas é Se quebrar, eu vou ter que abaixar o preço Mas vai sair o quê? Um biscoito? Vai quebrar no meio, né? Vai subir? Isso aqui é a coisa mais linda da vida na sua vida Não é aquela coisinha velha ali, não Você tem bolacha? Relou quebrou? Não é aquela coisa ali, não Eu já te falei Eu acho que ele já carregou mais mulher com a sua moto aqui Eu não sei por que você está tirando tanto a minha moto É o jeito que eu estou vestindo ou é a minha moto? Qual que é o problema aqui? É os dois, cara Mas não é É que eu vi na foto do WhatsApp Era outro cara Mas eu já estou te falando É um cara com um terno bonitinho Você sabe do seu serviço assim como? Você trabalha do quê? Eu não marquei com você no WhatsApp, amigo Seu endereço está lá no LX Eu sei lá com quem você falou No WhatsApp Eu peguei e vim direto aqui Eu falei, mano Eu não vou nem mandar o WhatsApp É porque o meu celular nem o WhatsApp tem Entendeu? Eu estou tentando comprar Pra você ter uma ideia Eu vim viver a vida inteira Um celularzinho bom Comprei pra comprar a sua moto Você trabalha de quê? Trabalha aí na rua Cara, custa 35 mil essa moto Você está entendendo? O meu olho O meu olho custa mais que essa moto? Você está tirando, né? Você não está querendo vender, meu? Eu só estou colocando assim pra você ver O olho é mais caro que essa moto Deixa eu só subir nela pra ver o jeito que quer Por que você quer subir nela? Vem ver o jeito que é a moto Eu nunca subi numa Só vi por foto e vídeo Não, é só comprar Não, você vai pegar a mulher Vai pegar uma mulher com aquela motinha velha ali Você vai fazer o que você quiser, filho O que você está falando da minha moto? Deixa a moto quieta Você já viu ela? Essa moto aqui é pra nós fazer a correria do dia a dia Entendeu? Você falou que você trabalha na rua Tem uma trabalha na rua E aí meu trampo é autônomo Daí o que eu faço independente É problema meu, né, Silvio? Entendeu? Porque o meu dinheiro é o problema Do jeito que eu quiser Não tem nada a ver com isso aí Quem disse que esse dinheiro não é roubado? Você quer me ver comprar a moto? Ué, se você quiser Você pode chamar a polícia Pra te investigar, fazer qualquer coisa Deixa eu só subir na moto Se você deixar eu subir na moto aqui Quem sabe eu não compro Compra ela, não Compra ela e você vai Não, você não vai deixar eu nem testar Por que você quer subir? Você acha que ela vai quebrar? Então eu vou fazer o seguinte Pega a chave lá dentro E leva eu pra dar uma volta nela Pra não ir pegar Vai lá dentro buscar? Então compra ali, eu vou lá buscar pra você a chave Você vai levar pra dar uma volta nela? Não, tá ali Você quer que eu busque a chave? Busca lá então pra não ir dar uma volta Não, você quer que eu busque a chave Você quer dar uma volta? Porque eu quero ver o jeito que tá funcionando o negócio Não, eu busco a chave Só pra você ouvir o barulho Não, não, você não vai deixar eu nem relar na moto Já viu o jeito que é já? Você quer correr na moto? Não, eu queria que você mostrasse o jeito que ela tá funcionando Ué, eu ligo lá pra você Você fala que essa é motoca? É, o negócio aqui tá bom, filho Isso aí que você tá falando da tudo bem aí Vamos lá, cara Eu juntei por lá essa volta É a moto, rapaz E bom, galera Como eu falei pra vocês Eu fui na casa dele Através do endereço que eu encontrei no anúncio da moto E chegando lá, tipo Não sei Ele não especificou pela conversa Não deu pra gente saber Se ele achou ruim Porque eu tava assim Vestido mal Ou se Porque eu tava de today E tipo, você vê o jeito que é As pessoas hoje em dia Você vai comprar uma coisa Se você chega mal vestido As pessoas realmente, mano Te tratam mal E no final ele viu que tipo Que eu fiquei bravo e tal Ele acabou falando Não, agora não vai pegar Na negocia Eu falei, mano Não quero mais a chave Você não tá deixando nem relar na moto Tipo, vocês viram que eu fui montar na moto Ele puxou pela camiseta Tipo, mano Quase rasgou minha camiseta nova da Gucci Paguei 2 mil reais nessa camiseta Tô brincando E o lance é o seguinte Eu acabei pensando aqui, sabe O cara me tirou um monte, né Porque eu fui de today E porque eu tava mal vestido Só que o cara não sabe, né, mano Porque a gente tem uma XJ O problema é que a XJ ainda, galera É o menor dos problemas, né Por quê? Porque ele tava me vendendo uma moto Que custa de 30 a 35 mil reais E a XJ custa 25 Menos que aquela moto, né E quer saber? Eu tô pensando aqui o seguinte Vamos voltar atrás dessa moto Quem sabe ele não vende pra nós Só que a gente pega E vai bater na porta da casa dele De Audi A5 Vamos ver Vai chegar com o Audi lá O Audi dá pra comprar Acho que umas 4 MT-09 Aí eu quero ver O que esse cara vai falar Bom, não sei Isso aí é vocês que tem que me dizer Vocês tem que comentar aqui abaixo Se vocês querem Então fica ligadão E até o próximo vídeo E é nóis Valeu E fui Tchau